UBER! Em agosto José, você entende o que essa túnica significa? Por acaso é José que vai ser o líder entre nós? Volta a ele, UBER! Israel continuou tendo preferência por José. Mas essa preferência incomoda os outros filhos. Foi vendido injustamente o meu pai, um homem de possas. Que bom pra você. Como é justificar a ausência do José, meu? Alguém me ajuda, por favor! Você é a melhor irmã do mundo! A incrível história de José, em Gênesis.